Tchutchu, yeah Essa noite eu quero esquecer Leve-me agora pra qualquer lugar Rede social não pode resolver Só a vida lá fora vai me libertar Não importa se um trem Ou um ônibus nos matar Eu morreria também Se ao meu lado você está O mundo é um lugar Bem melhor porque eu tenho você Sem você Respirar é pior do que sobreviver Tchutchu, yeah 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 Nos matar Eu morreria também Se ao meu lado Você está O mundo é Um lugar Bem melhor Porque eu tenho você Sem você Respirar É pior do que sobreviver O mundo é Um lugar Bem melhor Porque eu tenho você Sem você Respirar É pior do que sobreviver O mundo é Um lugar Bem melhor Porque eu tenho você Sem você Respirar É pior do que sobreviver Viver Que o sobe É pior do que sobreviver O que é isso?